Ninguém falou até agora de retificar a decisão do Alexandre Moraes. Porque se retificar essa decisão e tirar o então diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, da ABIN, o fundamento vai ser insuficiente para contaminar essa busca e apreensão na residência do Carlos Bolsonaro em Angra. Então, esses erros anteriores ninguém fala. Ah, mas ele fugiu com documento. Fosse mais esperto. Não foi esperto o suficiente para dar uma decisão com um erro grosseiro? Ou um mero equívoco? Porque talvez tenha sido levado a erro pela Polícia Federal? Que ao invés da Polícia Federal estar preocupada em corrigir o equívoco da decisão que autorizou essa busca e apreensão, agora estão preocupados em saber de quem era o Jet Ski e talvez vão fazer uma busca e apreensão num Jet Ski de uma maneira que a lei não permite. Tratando de um assunto que a lei sequer sonha em tratar, que daqui a pouco estão indo na casa da mãe, da vizinha, de todo mundo que conhece o dono do Jet Ski, quem tem dois Jet Ski nas redondezas e vão começar a fazer busca e apreensão em todo o mundo. É um absurdo o que está acontecendo nesse país. É um absurdo. E aí agora vão ficar puxando esse acontecimento do Jet Ski ad eterno e a gente não sabe onde vai parar com isso. Esta é que é a grande verdade. Usar Jet Ski para ocultar a prova? Ocultar a prova? Ocultação de prova? Fraude processual? Requer um processo penal específico para que isso seja aprovado, porque a fraude processual, a inovação para fins de prejuízo de investigação ou processo criminal que ainda não tenha começado, é um crime específico. Tem que ter um processo específico para isso. De maneira que ou a gente faz tudo certo, ou a gente não fica apontando erro para o eventual errado, porque a gente tem um grotesco errado na nossa cara. D ou a veces não fica apontando erro para o valor da sua queda. Então, aí tem a gente truth w de repentinos 궁versировать. Eu vou, de repente, eu vou, de repente, eu vou, de repente, facets thatas pessoas que são médias são